Olá, meus caros amigos e amigas do Comércio Exterior. Bem-vindos para mais um conteúdo aqui exclusivo do canal Acelera Export. Se você está chegando aqui agora, seja bem-vindo e bem-vinda. E já te convido para você se inscrever em um dos canais que mais crescem no Comércio Exterior brasileiro. Já somos mais de 11.400 inscritos. Você está convidado. Se inscreva agora, tá bom? Então, compartilhe nosso vídeo, aproveite nossas playlists. Nós temos 12 playlists, diversos assuntos, tanto para você que quer entender de importação, quanto quem quer entender de exportação. Aqui você tem muitos assuntos e conteúdos, vídeos sobre Comércio Exterior. Hoje, pessoal, nós vamos falar, tá certo? Sobre Business English. Quem não fala inglês no Comércio Exterior não pode se comunicar bem, tá certo? E só depender do Google Translator é insuficiente. É legal você conhecer o Business English, mas não adianta você simplesmente comprar um dicionário como esse ou usar o Google Translator e resolver o problema. Não. Existem expressões que nós usamos no Comércio Exterior, tá certo? E eu vou passar para você 10, 10 expressões logo após a vinheta. Essas expressões em inglês muito úteis para você saber quando se comunica com fornecedores no exterior ou quando você busca clientes para exportar seu produto. Esses termos vão te ajudar. Fica nesse vídeo. Até o final. Então, vamos lá, pessoal. Antes de começar o vídeo, eu queria te perguntar. Você sabia que nós temos um website, acelerexport.com, onde lá você pode conhecer quais são os nossos treinamentos, tanto para você que quer se tornar um trader internacional para exportar ou um representante de empresas internacionais aqui no Brasil ou pelo mundo. Visite o nosso website, verifique os preços dos programas, tá certo? Realmente, custo-benefício excelente para você entrar no mundo do Comércio Exterior. Tá bom? Agora, sem perder tempo, 10 termos, tá? Muito úteis para você usar no Comércio Exterior. Primeira coisa, pessoal, é o Business Inquiry, tá? É um requerimento que você faz a um cliente lá fora. Quando você coloca num título de um e-mail, Business Inquiry, o exportador lá na China, por exemplo, entende que é algo sério, porque essa palavra pesa. Inquiry é um requerimento. Você está buscando, tá? Um produto. Então, muito legal você conhecer essa expressão. Business Inquiry. Colocando isso no título de um e-mail para um exportador chinês, eles vão prestar atenção no seu e-mail, tá certo? Muito bem. Segundo termo interessante, tá? Purchase Order. O que é Purchase Order? Purchase é comprar. Ordem é ordem. Ordem de compra. Tá certo? Business Inquiry. Você começa a investigar para formar um pedido, cotar preços e tal, até que você manda a Purchase Order, ou simplesmente P.O. Todo mundo no comércio exterior, tá? Quem tem experiência, conhece essa expressão. Aliás, quando você escreve isso no título do seu e-mail, segue a P.O., todo chinês vai gostar, porque ele sabe que tem um pedido aqui, tá certo? Agora, vamos para uma outra expressão também, muito utilizada, tá certo? Que é o M-O-Q. M-O-Q, tá? O que é isso? É Minimum Order Quantity. Quantity. Quantity, tá? É muito importante, porque na China, os volumes, tá? São muito importantes. Porque se você não manda um pedido que tem um volume mínimo, o seu pedido não vai ser aceito. Então, o M-O-Q, você perguntar o M-O-Q, tá? Que é o Minimum Order Quantity, ou seja, é a mínima ordem de compra que você pode fazer, você não vai ser considerado. Não é possível comprar apenas uma coisa, não dá. Aí você compra do Alibaba aqui, do AliExpress, do Temu, enfim, de todas essas plataformas. No comércio exterior, quando você está importando produtos, você precisa ter um pedido mínimo, que é justamente isso aqui. O M-O-Q, Minimum Order Quantity, ok? Outro termo muito utilizado, tá certo? É o Transit Time, tá? Muitas vezes você pode falar, inclusive, Ocean Transit Time. É o tempo que vai levar o navio de um porto, por exemplo, asiático, de Hong Kong, para Santos. Então, você, quando informa qual é o Transit Time, você está querendo saber qual é o tempo que leva, quantos dias leva. E quem é um exportador, uma empresa exportadora experiente, eles sabem, porque muitos já exportaram para o Brasil. Então, eles vão dizer, olha, são 30 dias, 35 dias, 40 dias, tá? Normalmente, um container, via marítima, de Hong Kong, para o Brasil, leva 30 dias, não passa disso, porque os navios são muito potentes. Então, é muito importante essa expressão. Qual é o Transit Time, tá certo? Agora, vamos para a quinta, tá? que é o TT, ou o Bank TT, o Bank TT, tá? O que é o Bank TT? Essa expressão, TT, é Telegraph Transfer. Isso aqui, tá? O Bank TT, é o envio, tá certo? Do pagamento. Normalmente, você tem que dar um adiantamento, tá? Muitas vezes, de 30%, para poder fazer um pedido. Aí, eu não posso pagar a prazo, pode, se você tiver uma carta de crédito, mas, normalmente, os negócios são feitos no dinheiro, no cash, tá certo? E, quando você fala, olha, vou enviar o Bank TT, tá? Que também é chamado de Wire, tá? Wire, de fio, Transfer, tá? Wire Transfer. Wire Transfer, ou Bank TT, o seu exportador entende que você tá mandando o dinheiro, tá certo? Ou, quanto tempo você me envia o Bank TT? Você vai, ele quer saber quanto tempo você vai pagar. Uma semana? Ou, Tomorrow? Bank TT, muito importante, porque o Bank TT significa que você enviou o dinheiro, por exemplo, da antecipação para a sua ordem de compra ser preparada ou iniciar a produção de um determinado volume, tá certo? Muito importante. Sexto, o Swift Copy, Swift Copy, tá certo? A Swift Copy também é muito utilizada, por quê? Quando você manda o Bank TT, você tá mandando um comprovante, porém, pra garantir que essa transação bancária foi feita com segurança, você tem o Swift Copy, e a Swift Copy é um número, tá? É um código, tá? É um código bancário dessa transação que garante que isso foi feito, porque o Bank TT é como se fosse o comprovante de depósito. Agora, o Swift Copy é justamente a garantia que realmente o dinheiro foi enviado. Então, isso aqui anda junto, Bank TT e a Swift Copy, tá certo? Existe também o Swift Channel, que é o endereço que você deve pedir o Swift Channel que é o endereço do banco que vai receber, tá certo? O seu Bank TT. Então, tem todos lá os dados do banco, mas um código importante é esse, porque é isso que garante que o dinheiro vai chegar lá, tá certo? É o endereço, tá? Muito bem. Sétimo termo muito usado é A-S-A-P, ASAP. O que que quer dizer ASAP? tá? É muito importante essa expressão que é ASSUM, OK? ASPOSSIBLE. ASSUM, ASPOSSIBLE. Todos sabem que ASAP é um jeito gentil de dizer o mais rápido que você puder. ASSUM, ASPOSSIBLE, tá certo? ASAP. É muito usado. Então, normalmente a gente não escreve ASSUM, ASPOSSIBLE. Escreve apenas ASAP. PLEASE, REPLY ASAP. OK? Então, no seu e-mail, quando você pede para que o exportador envia as informações que você precisa ASAP, ASSUM, ASPOSSIBLE, ele sabe que tem que ser o mais rápido possível. Isso aqui é uma forma elegante para que você peça informação rápido. Tá certo? outra expressão muito usada, tá? Price list, que é a lista de preços. Mas, você acrescenta aí um outro termo que complementa. Põe um ifem, price list, FOB, bases. Bases. Tá? Price list, FOB, bases. O que significa isso? é a lista de preços com os custos até o porto aeroporto na origem, tá? Price list, FOB, bases. Ou seja, não vai ter o frete incluído lá. É o preço no país de origem, tá certo? Muito, muito utilizado. Você deve realmente saber pedir isso daí. E aí, para a gente terminar as expressões, um outro termo interessante é o Product Range, tá? O que é o Product Range? É os produtos que você, por exemplo, precisa. Qual é o My Product Range? Você está dizendo tudo que você quer comprar, tá? E você pode perguntar também qual é o Product Range produzido pelo exportador. Mas, normalmente, Product Range é você que diz. This is my Product Range. Tá certo? Então, pessoal, aqui são dez termos muito utilizados. Se você fala desse jeito, escreve desse jeito no e-mail que você manda para um exportador na Índia, na China ou em qualquer país do mundo, não importa, fala China porque é o nosso maior parceiro comercial. Você vai ser tomado em consideração e quem recebe o seu e-mail entende que você é um profissional do Comércio Estéreo. Se você quer se tornar um trader internacional e aproveitar a grande oportunidade que o Comércio Estéreo tem, entre em contato conosco, manda um e-mail para contato arroba com o Comércio Estéreo. Nós fazemos esse trabalho há 33 anos e podemos te ajudar. Um abraço, nos vemos na próxima semana. Sucesso a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.